Olá meus amigos, tudo bem? Excelente tarde a todos vocês e nesse vídeo aqui eu quero trazer um assunto que está em alta e muitas pessoas tentando entender o que pode significar. Vocês viram a coroação do agora então Rei Charles III, não é mesmo? Um evento totalmente... nem de gala, não se resume a essa palavra, mas um evento realmente surreal, cheio de convidados importantíssimos, muita grana envolvida, ouro, diamante para tudo quanto é lugar. Só que passou ao fundo alguém ali vestido de uma forma um tanto quanto curiosa e que despertou aí muitas opiniões na internet sobre o que pode ser. Também quero mostrar para vocês aqui alguns outros fatos que estão acontecendo no mundo enquanto isso ocorreu e a parte dos números. Realmente, algo assim, na minha concepção, friamente calculado para dar o tempo certo para dar o número que eu vou contar agora para vocês. É realmente assustador. Peço a você que dê um like nesse vídeo, compartilhe ele com os amigos aí, ajude demais e se inscreva no canal se você não é inscrito no nosso Facebook e clica para seguir a página aí. Combinado, gente? Vamos lá? Bom, ontem nós vimos, né, essas imagens, vou usar aqui a imagem que hoje no mundo militar compartilhou, da coroação agora do Rei Charles III, né? Bom, muitos, hoje com o advento da internet, muitas pessoas sabem, né, muita coisa sobre este senhor que agora é rei, né? E veja, né, a coroa ali com o diamante caríssimo e tal, olha lá, uma cerimônia aí que, é, realmente, olha lá, tudo de ouro ali atrás, olha só, olha só, gente, quanto ouro envolvido, né, tudo, beleza. Então, coroação fez ali, aí o homem que colocou a coroa ali na cabeça dele, né, vem ali e Deus salve o rei e tal, e termina ali nessa parte da coroação. Beleza, né? É, aí, muitos, né, falam sobre a questão do diamante que estava ali em cima da cabeça dele, eu quero mostrar para vocês, né, é, esse diamante aí, deixa eu, aqui, ó, se você pegar aqui, é que está com cedro ali na frente, né, mas na coroa dele, eu vou mostrar, tem um diamante, e só o valor desse diamante ali é 400 milhões, né, se não me engano, de dólares, é um negócio, assim, surreal, está bem aqui em cima, aqui. E que diamante é esse? Bom, eu separei aqui alguns vídeos, eu quero mostrar aqui para vocês, deixa eu ver, ó, é, esse rapaz aqui, o que ele fala, ó. Hoje, 6 de maio, foi coroado o rei Carlos III como rei do Reino Unido, e nele foi colocada uma coroa que continha a pedra preciosa chamada a Grande Estrela da África, que anteriormente pertencia à sua mãe, a rainha Elizabeth II. A pedra preciosa foi extraída da África do Sul em 1905, e os ingleses afirmam que foi dado a eles como um símbolo de amizade e paz, mas lembre, em 1905, a Inglaterra dominava a África do Sul, ou seja, foi no período do colonialismo. A Grande Estrela da África é o maior diamante já encontrado, e em seu estado bruto pesava mais de 3 mil quilates, e os britânicos mudaram de nome de A Grande Estrela da África para Diamante Cullinan, e recebeu esse nome em homenagem a Thomas Cullinan, o dono da mina em que foi encontrada este diamante. O valor estimado deste diamante é de 400 milhões de dólares, e durante a coroação de Carlos III, para além do diamante, nós vimos muito ouro. Mas de onde vem tanto ouro se a Inglaterra não tem reservas de ouro? A carruagem que levava Carlos III para a coroação é feita de ouro puro do século XVIII, um período colonial de massiva exploração do continente africano, e hoje em dia também a Inglaterra se recusa a devolver o ouro da Venezuela. Vamos continuar a contar nossa história sempre que o mundo exaltar essa família, e fazer questão de lembrar de tudo que eles nos fizeram passar. Ficando uma bajulação com essa família e tudo, é um negócio realmente surreal. Aí muitos perguntam por que a África continua com tanta pobreza, porque continua sendo explorada, gente. Vocês viram a primeira ministra agora da Itália, a Giordina Milani? Ela deu uma entortada no Macron que foi surreal, falando justamente sobre isso, da França que continua a explorar, por exemplo, a África, e suas riquezas vão sendo levadas, e eles lá não conseguem se libertar disso. Aqueles que tentaram se libertar dessa escravidão moderna, simplesmente aconteceu coisas ali inimagináveis, presidentes, primeiros ministros, etc. Então até hoje acontece tais explorações, e é por isso que a África não desenvolve. E aí o que foi bizarro? Durante a coroação, olha o que aconteceu. Presta atenção ao fundo lá na janelinha. Durante a coroação, passou aquele ser ali, um homem, vestido com um capuz e algo na mão, lembrando muito aqueles feiticeiros antigos, né, que a gente via só em filmes, em teres, etc. Ele passa ali com um capuz bem escuro, né, e com também uma espécie de um cedro na mão. E aí quando ele passa ali na frente, ele estende esse cedro bem na hora que ele passa na frente. Então veja, estava ali reto o cedro, de repente ele passa esticando ali, né. Então, que tipo de, né, que função ele tem aí? Uma função nessa parte, vamos chamar de mística pra eles, que função tem este cara com esse tipo de roupa? Se você estudar, né, a história aí, etc., né, da família real, aí, britânica e outras também, você vê que sempre tinha, né, tipo, um mago, um feiticeiro, algo assim, né, pra trazer números e etc., e várias coisas. Fora que você vê também aqui, né, ó, um triângulo com um arco e um círculo no meio. Significando o que esse círculo? Eu precisava aproximar isso, mas o mundo, um olho, né, uma pirâmide ali. Então, tem vários tipos de simbolismos aqui. Isso aqui chamou a atenção do mundo, né. Se você olhar lá no meu Instagram, é arroba Renato GB BR, dá uma passada lá, veja esse vídeo aqui, tá vendo esse vídeo aqui com esse ser aqui? Dá uma olhada nesse vídeo aí, faz um comentário lá. Ó, já passou de 1.170 comentários. Segue lá, Renato GB BR, no meu Instagram, tá? Tem link aqui na descrição. Mas, né, eu compartilhei aqui, você vê a coroação e você vê ao fundo, né, aqui o zoom, ó lá, este ser com um capuz ali, né, um, lógico, um ser humano, acredito eu, né, um ser humano com um capuz desse aqui, trazendo toda uma mística pro negócio. Só que aí a coisa fica mais profunda ainda. Porque começou já, trazendo a internet, os cálculos disso. Eu coloquei isso daqui, né, na minha postagem lá, os cálculos que a internet trouxe. Hoje, na verdade, ontem, né, no dia da coroação. Dia 6 do 5 de 23. Então, veja, aconteceu lá a morte da Rainha Elizabeth, eles marcaram, para essa data, não podia ser antes. Por que não podia ser antes? Não podia ser depois? Por que não podia ser depois? Por que marcaram para o dia 6 do 5 de 2023? Numerologia deles. Que numerologia? Aí tem aqui, né, o 6 mais 5 mais 2 mais 0, mais 2 mais 3, igual a 18, 3 vezes 6, ou, né, 3 vezes o 6, ou 666. Aí você fala, ah, isso aí não tem nada a ver. Tudo bem. Só que, olha o cálculo. desde que a Rainha Elizabeth teve o seu funeral, são, até a coroação, 6 meses, 6 semanas, e 6 dias, após o funeral da mãe, de Charles III. 666. Aí nós vemos essa imagem aqui. Aí muitos comentaram, mas isso que significa? O que é isso? Eu acho que está claro o que significa, né? A parte numerológica da coisa. Bom, funeral da Rainha Elizabeth, 19 de setembro de 22, mais 6 meses, 19 de março, 23, mais 6 semanas, 30 abril de 23, mais 6 dias, 6 de maio de 23, né? Então tem toda uma, uma questão de números, né, colocados ali, que dá sempre esse cálculo. É o que está rolando já na internet aí, né? Então, mas aí você deve, não, mas se fizer outro cálculo, assim vai dar outro número, se fizer de outra forma, tudo bem. Mas eu quero que você pense o seguinte, por que que marcou esse tanto tempo após o funeral apenas para o dia 6, né? Apenas para o dia 6. Então, mas, né, eu friso, se quiser deixar o cálculo para o lado, friso isso aqui, ó, essa imagem aqui, né, que nós estamos vendo. Bom, para a gente finalizar esse vídeo aqui, é, duas coisas curiosas também que aconteceram, para você ver o que está acontecendo no mundo, ó. Isso daqui no Texas, segundo o que está rolando na internet. Vocês viram o barulho? Olha só, vem um, algo ali como, né, um, um, tipo de um raio, falam que é um raio de plasma, alguma coisa assim, o que é chamado também de, né, os raios vermelhos de plasma. Olha isso, gente, acaba descendo, apaga tudo, sobe um raio vermelho, aí as luzes caem, tá vendo, ó? A eletricidade cai, depois volta. Aí você vê até, é, alarmes que foram disparados, ó. Já mais uma vez passando, olha isso. Vamos lá, ó. O que exatamente está acontecendo? É mesmo? Fica grande questão. Se olharmos antes aqui, nós vemos algumas luzes no céu aqui, passando antes, né? Não sei o que é, não sei se é reflexo, se está em algum vidro aqui, mas nós estamos vendo ali algumas luzes em cima, antes desse raio, isso tudo acontecer, né? É, mas não foi aí só essa imagem, também tem uma outra aqui, que aconteceu de novo, ó. Olha lá, você vê um, de novo um raio, algo vermelho ali, aparecendo no céu, né? Olha isso. Realmente, olha lá, muito estranho o que está acontecendo, né, gente? Muito estranho, realmente. Então, são coisas assim, que tem chamado a atenção do mundo inteiro, né? De todos, e que realmente nos deixa com aquela pulga atrás da orelha, né? do que está acontecendo. E ontem, essa coroação, é realmente algo surreal ali, algumas das coisas que aconteceram. Então, tem essa parte de números, e um tipo de cálculo dá este 666, né? Outros já não dão, dão outros, né? Outros números, mas que nos faz pensar bastante sobre realmente o que isso significa, o que é consagrado, etc, etc. E aquela imagem daquele homem com capuz, qual a função dele ali? É dar algum tipo de unção, não é? Algum tipo, o que que é? Eis a questão. Deixa aí a sua opinião nos comentários, eu vou sempre trazendo aqui para vocês assuntos para a gente se questionar, porque o nosso canal é questionar, é, muitas vezes não teremos a resposta ainda, outras vezes teremos, mas o importante é trazer os questionamentos para um debate aqui, né? Nos comentários do que pode ser realmente o que está acontecendo. Então, deixa um comentário aí sobre a coroação, deixa também sobre esses sinais nos céus, que eu vou mostrar mais para vocês em outro vídeo, eu vou pegar esses vídeos de novo, vou mostrar outra vez, tá bom? E eu te espero lá no Instagram, ó, Renato GBBR, tá bom? Segue lá, veja lá, e hoje eu vou postar mais conteúdo. Forte abraço, que Deus abençoe, até a próxima.